Agora vamos mudar um pouquinho de assunto para falar que moradores dos conjuntos Jarbas Oiticica e Antônio Lins em Rio Largo voltaram a bloquear a BR-104 hoje de manhã e o motivo? O mesmo que mostramos na semana passada, falta d'água. De acordo com os moradores, já são mais de dois meses enfrentando essa situação. O repórter Neto Mota, ele está ao vivo e vai falar com a gente o que a companhia BRK e também a Casal tem a dizer sobre essas mobilizações, a insatisfação da comunidade, porque menos de uma semana, esse já é o segundo protesto que os moradores estão pedindo socorro, né Neto? Uma resposta da BRK. E que resposta é essa? Olha, Bia, é uma situação muito difícil, viu, para os moradores de ambos os conjuntos residenciais. Jarbas Oiticica, principalmente, que protestam desde a semana passada. Hoje, os moradores voltaram a bloquear um trecho da BR-104, espalharam vários galhos de árvore, além também de pneus onde atearam fogo, protestando sobre ainda a falta d'água, que segundo eles aí, já acontece há dois meses. Esse problema de desabastecimento já teria ultrapassado, inclusive, 60 dias. O gerenciamento de crises da Polícia Militar foi chamado, conversou mais uma vez, com os moradores que aguardam respostas, tanto da BRK quanto a Casal. Eu estou aqui, junto à BRK, que nos enviou uma nota, e nessa nota, a BRK informou que o sistema de abastecimento de água está em recuperação após uma adutora da estação de tratamento de água lá do Jarbas Oiticica, que essa adutora seria, então, operada pela Casal. Essa adutora teria apresentado rompimento na semana passada, quando iniciaram aí os protestos. E esse serviço para recuperação da tubulação, ainda de acordo com essa nota que eu estou lendo aqui, da BRK, foi finalizado pela Casal no último dia 14, quando o sistema começou a ser reestabelecido gradativamente. Com isso, a BRK intensificou o atendimento da comunidade com caminhões pipa, ainda segundo a posição nos passada pela BRK. Somente no período de 15 a 19 desse mês, a empresa teria colocado aí à disposição da população 370 mil litros de água. Mesmo assim, um prazo ainda não foi dado para o conserto dessa adutora, para que a população pare, então, de protestar, pare, então, de ir lá reivindicar os direitos básicos, como a água nas torneiras, por exemplo. A gente aguarda também um posicionamento da Casal. Maria, volto para você. Muito obrigada, Neto. É muito importante a gente trazer a resposta aqui dos órgãos, porque muitas vezes a pessoa que está lá na ponta, que participou do protesto hoje cedo, inclusive eu passei por lá, tinha muito fogo na pista, o trânsito estava bem complicado, Neto. As pessoas fazem o protesto porque querem uma resposta. E nem sempre essas notas que são divulgadas aí na imprensa chegam no cidadão, em quem é o maior interessado na resolução desse problema. Então, a gente está aqui com essa função também de mostrar para você aí em Rio Largo que, por enquanto, a BRK informa que não tem prazo para que esse abastecimento seja plenamente reestabelecido. O que eles têm feito é ofertar os carros-pipa e dizerem que estão correndo aí para que esse sistema volte a funcionar a contento. O que ainda não aconteceu, justamente por conta de um problema que teve na adutora de água bruta que abastece a estação de tratamento. Então, houve um rompimento dessa adutora. No último dia 14, o conserto foi feito e, aos poucos, a promessa é que essa água ia chegando na distribuição aí para a população. Agora, claro, hoje já é dia 20, o pessoal está muito aperreado, porque não foi hoje, né? Desde antes do conserto já estavam sentindo o falto, está aí. Então, é isso que as pessoas fazem. Elas protestam, têm esse direito legítimo, diga-se de passagem. E se estão hoje parando, saindo das suas casas, do seu trabalho para protestar, é porque a situação em casa está muito pior do que está hoje aí, de meio-dia, fechando a BR na avenida. Desconfortável está aí, muito pior estar em casa, sem ter um chuveiro ligado para tomar banho, uma roupa para lavar lá esperando. Então, está aí a resposta que o Neto trouxe e a gente continua sensível a esse assunto, acompanhando, porque a gente sabe que falta d'água, né, Neto? É um problema crônico por aqui, é o que parece. Obrigada, viu, Neto? Até daqui a pouco, obrigada aí pelos seus esclarecimentos, porque é difícil, viu? A situação lá em Rio Largo não está fácil, não. E vamos ver se vai ter mais protesto até que a situação seja completamente sanada.